Opa, beleza? Eu sou o Pedro, sou o Humberto, esse é o Cerveja para Amadores e neste vídeo a gente está aqui com o lançamento da Mad Brew. Não dá pra ver direitinho aqui o rótulo porque a gente acabou de pedir o Grauliezinho pela entrega, mas a cervejaria é essa aqui, Mad Brew de Teresópolis. E esse é o rótulo que foi lançado ontem, pelo que consta no Instagram, que é uma Red Ale, eu não me lembro exatamente do nome do rótulo. Red Alert, uma Red Ale, é lançado por eles agora, chope fresco, envasado, veio aqui pra gente agora, então vamos provar. Bota aqui na frente. Vem saculejando um pouquinho no motobora. Esse aqui, ó, casa de papel. Obrigado, produção. Fala, agora vai. Vai fazer uma sujeirinha aqui. Não tem problema, né? Tem, tem uns inscritos na garrafa, mas que não vai servir de as coisas que estão tocando. É, é, é. É nem tão vermelho assim, né? Meio marronzado. É. Ah, pois é, agora que eu vi que o gralho era deles mesmo, aqui o cerveja mais escuro, não dá pra ver. Caramba, eu senti um cheiro de chocolate antes de tomar. É, mas é mais alucinado. Tem um torrado também. É, tem um torrado, realmente. Tem um torrado. Agora dá pra ler. É, na verdade aqui é a nota do pedido que a gente fez, né? Veio a... Achando que era o rótulo era a nota do pedido, que a gente pediu essa Red Alert e a Neipa. Mas enfim, essa ali, nossa contra-regra ajudou com a imagem ali do rótulo. É uma Red Ale, foi lançada por eles agora recentemente. Primeiro momento aqui tem um sabor levemente torrado, não esperava. Até um pouco doce, amargou muito baixo. É, eu senti o torrado, um pouquinho de melado, bem fino, e um cheiro de chocolate, remeteu ao chocolate. É mais doce do que amargo. Boa. É boa, muito boa. Eu só não esperava. Eu esperava que fosse uma cerveja um pouco mais elevada pro amargo. E um pouco mais avermelhada do que amarronzada. Assim, ela realmente passa a impressão de ter sido feita com um alto estorrado, né? Batizaram como Red, né? É. Mas, tá valendo. Tá bom. Ela até tem uma certa... Ela é um pouco translúcida, porque é um pouco mais escura mesmo. Mas é isso aí. De repente é a primeira leva também, né? Eles vão refinando conforme for. Se não foi esse o resultado esperado, mas acho que é isso aí mesmo. Não tem muito que mudar, não. É que as Reds que nós tomamos, elas puxam pro vermelho mesmo. Mas eu só esperava um pouquinho mais de lupa, um pouquinho mais de amargo nela. Menos doce. O que me surpreendeu foi o torrado. É. Isso aqui eu não esperava encontrar. Mas é uma boa cerveja. Ótima cerveja fresca. Essa cerveja fresca, recém-feita, assim, é outra coisa. É muito melhor. Tá bom. Mas é isso aí. Fica de qualquer forma a indicação. Essa cerveja era muito boa. Mad Brew tem o bar da fábrica, da onde a gente pediu aqui perto. Chegou rapidinho. A gente pediu pelo iFood, que a gente tava com preguiça de lá. Porque já tá metade, a gente tava com preguiça mesmo. Mas é isso aí. O negócio é padrão, não fala nada desse jeito. Não, não. Essa aqui é só a embalagem do envase mesmo. Mas fechou? Então é isso aí. Mad Brew, Red Ale, lançamento. Vai lá. Até a próxima.